Parafuso Milena Parafuso O que eu coloquei o nome dela de parafuso? Palpites bons e rápidos? Parafuso O que eu coloquei? Não estou, se perde O que eu coloquei? O que eu coloquei? O que eu coloquei? Eu com certeza faria isso Porque o nome real é Milena Sapé Estou só pelas fotos E ai pessoal? Vai aluxar para o teu Está tendo briga ai galera? É porque eu pedi para ela emprestar A moto para me tirar uma foto Ela não quer emprestar não Ela é meio de zumbi Só porque eu sou um pobre furtivo Mas tudo bem também Eu entendo ela Não, tranquilo senhora Tranquilo é isso ai Boa boa Eu espero que a senhora bata e morra Valeu ai viu, é nois Oh louco os cara tão muito brabo Que que é isso Cara então vamos lá E ai o que que aconteceu? Ai Milena Primeiro Eu acabei de sair de um psicólogo E o psicólogo simplesmente Então vou tentar te ajudar Mas eu preciso que você Assine ai um papelzinho e me rasgue Que você não vai contar Ixi Que você não vai contar para ninguém Isso o que? Rasga o papelzinho no caso né Que eu falei errado Ah tá Assina 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 que eu estou no music É isso E promete que você não vai contar isso Para ninguém Tipo assim Prometo Se eu for na praça E alguém falar assim Ah fiquei sabendo que Ai eu vou falar assim Foi a Milena que contou Não não vai morrer aqui Te juro Tá Vamos lá Por onde que eu começo velho Você vai descobrir se você for homem o suficiente de vir aqui Porque falar com o psicólogo não deve ter resolvido muita coisa Espera ai só deixa eu baixar aqui De um negócio Bom você pode começar pelo começo e tal O que que anda a acontecer Caralho Ô Milena eu acho que eu vou ter que deixar essa sessão para daqui a pouco Eu acho que eu me fudi Ué o que que aconteceu? Eu acho que o meu desabafo com o psicólogo acabou de vazar Oi Nossa Ai é complicado né Tá vendo velho Tá vendo velho É isso que eu falo que eu só me fodo Posso marcar com você daqui a pouco? Eu por isso Pode pode Caralho Vai lá boa sorte ai Mano Tchau 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 E aí Mano O psicólogo pode contar O que É Tipo eu até que vai né Porque Certo pelo certo Errado pelo errado Mas De dentro do hospital véi Vamos lá. Rádio avisa. Alô, alô, alô pessoal. Vou mandar uma lock aí, mas vou ficar na rádio aqui. Qualquer coisa, se eu não responder em 10 minutos, eu tô nessa lock. Mas não precisa de... Tá ligado? Tá. Você vai até a lock ou vai mandar a lock pra alguém? Não, vou mandar a lock pra vocês de onde que eu vou tá. E eu acho que vai ser tranquilo aqui o que pode ser, porque pode ser... Lenda, mas qualquer coisa, tá ligado? Tá. Tem 10 minutos e a gente tá aí. Ele não responder, velho. Eu sei, mano. Tá aí não pegou essa piada. Ela é nova. Ela já aprende. Não pegue. É que você é velho, né? Eu acho que você não entende mesmo. Você tem pouca impressão, minha... É que você é velho e burro aí, foi difícil também. Você é louco, olha essa rádio, velho. E você é nova e inconsequente. Nova e inteligente. Que isso, velho. Hoje em dia, os mais novos não tem respeito nenhum pelos mais velhos. Ô, velho, bota pra respeitar aí, velho. Velho e burro, mano. Tem. Você é louco. Não tem necessidade não, homem. O tempo vai ajudar essa menina a aprender. Ué. Não tirou nem a catica do nicho ainda, pata. Não menti não. Ô, velho, tipo, tu acha que a tá aí sem educação? Negativo. Então, porque fui eu que eduquei. Ah, então dá pra saber a aula de a frente. Tá dizendo que meu pai então é mal educado ou velho? Nada, jamais, mal educado não. Menino bom deles. No momento eu achei que eu tinha um desfazido. Eu também. O bicho não tem condições de entender uma situação ali, bicho. Você chamando ele de boa ainda? Não, minha filha, jamais. Ô, Antae. Você acha mesmo? De um coroa desse. Já não consegue ficar de pé direito. Vai desfazido. Cara, é por onde que entra nessa parada, velho? Pensa comigo. O cara tá nos últimos dias de vida. Ele vai gastar os últimos dias. Não briga, vai nada. Tá, tô aqui qualquer coisa, hein. Ai, eu morri. Eu acredito que eu chegar a vocês vai ser um acréscimo, sabe? É melhor deixar vocês sempre mais mecham. O que eu falei é que isso foi aí, hein, o Duro? E aí, seu Levi? Puta, que pariu. E aí, galera, boa noite. Bom, só se for pra você essa boa noite, né? Levi, você achou mesmo que você ia pegar minha esposa e sair assim, como se nada tivesse acontecido? Ué, o gato comeu sua língua? Tem como repetir? A Márcia é minha esposa. E eu já sei de tudo o que aconteceu. Né, Márcia? Eu quero, rapaz! Não vai falar nada, não, Levi. Acho que não vai acontecer nada com você. É, então, galera... Bom, amor, vou ter que ir lá resolver umas coisas. Tá bom. Cara, é... Eu vou ter que ir, viu, Levi? O cara tá dado aí. Depois eu converso contigo, amor. Beijo. Beijo. Bora, biscocinho. Morri. Vou morrer? Agora eu não sei. Por que você não pediu desculpa? Ô, dona Márcia, eu vou te falar com todo respeito. Eu não sei como que ela sabe. Eu tenho a desconfiança porque eu acabei de desabafar com o psicólogo, que é a única pessoa que sabe. Você contou pra um psicólogo. Mas não tem nem 10 minutos pra começar a história aí, pra começar a história. Porque eu fiquei me sentindo mal, eu fiquei com medo. E aí, na hora que você chega aqui na frente da... Da... Todo mundo aqui, você fala que fui eu ainda o culpado. Ela vai contar pro patrão lá, cê sabe, né? Isso é fato, eu vou morrer. Isso é fato. Por um erro que assim... Você não vai morrer. Não. Talvez, só. Caralho, foi muito facada nas coisas que você fez aqui agora. Papo é... Tu falou que foi culpa minha, que tu nem queria. Por que acaso tu se lembra que o baile tava pôcando, aquela coisa toda, a senhora chegou lá e tal. Veio com uns papinhos. Me lascou de uma bitoca. E se tipo assim, dona Márcia... Não, que eu me lembre, você me agarrou. Não, 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 dona Márcia. Eu tenho conversa com a senhora aqui, com todo respeito. Eu tenho conversa com a senhora. E eu sei que você me mandou mensagem falando que o que acontece na festa, fica na festa. Tem aqui, ó. Ai, desculpa, é o vinho. Eu falei, dona Márcia, ninguém pode ficar sabendo disso. A senhora pode me colocar num B.O. Se o patrão descobrir, F. Eu não lembro de ter te mandado nada, não. Você lembra mesmo? Mano, eu vou morrer. Papo Veto, não é situação de... Disso. Eu vou morrer. Eu vi. O patrão... Dona Márcia, dona Márcia. Mas mesmo se você morrer, você não acha que a... Adrenalina, que a emoção não vale a pena? Puta, que vai pra perto, dona Papo Veto. Você tá... Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Juro, juro. Se chegar nele, eu, você vai morrer. Isso é fato. Eu, você vai morrer. Eu, tipo assim, não vou negar. Eu fui no psicólogo exatamente pra desabafar o que aconteceu. Tô com um problema, que eu gosto desse tipo de adrenalina. Pô, esse friozinho na barriga é top. Eu curto. Eu curto. Mas o que aconteceu ali, coloca a minha vida em risco, entendeu? E foi o único problema que eu falei assim. Caralho, isso pode dar uma merda do caralho. Aí tu acabou de falar que... Eu nem sabia que vocês duas namoravam. Pra começar a história. Casadas. Puta, que vai pra perto. Então, mas não é essa questão da adrenalina, do e se... Não, dona Márcia, dona Márcia. A senhora tá confundindo as coisas aqui, dona Márcia. Tipo, eu amo essa adrenalina sim, entendeu? Foi top. Mas essa adrenalina que a senhora tá me levando aí é bala na cara. Tá me entendendo? Só tem um fim pra você ir a caixão e vela preta. Você tá me entendendo? É, uma bala nesse rostinho lindo não ia ser... Ô, louco. Pera aí, essa mulher aqui tá de sacanagem com a minha cara. Você pode ver como são seus olhos de perto? A dona Márcia, ela tem gode, dona Márcia. A senhora tem gode, dona Márcia. Ela tá louca, porra. Que isso, dona Márcia? Eu tô em choque, velho. Tu armou pra mim, cara. Eu não armei nada. Quem me agarrou na festa foi você. Não, dona Márcia. Isso tá bem claro entre nós. Ô, dona Márcia, não faz isso comigo não, cara. Faz isso comigo não. Tu fala um negócio... Tira o óculos. Quê? Tira esse óculos. Aqui, olho no olho. Você vai me dizer que não foi bom? Ô, dona Márcia, eu vou te falar a verdade. Vou te falar a verdade. Foi top. Aquilo ali na festa, foi demais. Tipo assim, caralho. Minha chefe. Fui lá. Mas eu não quero mais isso aí não, dona Márcia. Isso aí vai acabar com a minha vida. Vai acabar com a sua, entendeu? E você não quer de novo? O que é isso, dona Márcia? Tu tá de sacanagem, dona Márcia. O que é isso? Didi? Didi? Não me mata. Eu tentei! Puta que pariu. Ô, dona Márcia, eu vou te mandar o papo reto aqui, velho. Foi a última vez. Inclusive, tô me curando e vou começar a namorar, tá bom? Não quero mais ser talarico. Não quero mais mexer com pessoas que não devem. E isso aqui morreu aqui. Se a gente ficar sabendo aí que o patrão descobriu e tudo mais, eu espero que a gente esteja alinhado pra assumir a bronca junto. Agora, se você vier com esse papinho de que agora aqui... Ah, não, mas foi você que... Dona Márcia, pra mim isso não serve. Tá me entendendo? Então, assim, foi a última vez. E isso aqui acabou aqui. Tá bom. Tá bom? Da próxima eu te mando a localização pra um lugar mais romântico, tá bom? Ô, dona Márcia, vou te falar a verdade, dona Márcia. A senhora é linda, mas eu não gosto de você. Entendeu, dona Márcia? Você não gosta de mim? Tipo assim, dona Márcia, como que eu consigo dormir com minha cabeça no travesseiro, saber que a qualquer momento você pode... Você não gosta de mim? É louco, dona Márcia. Vou meter o pé. Dona Márcia. Eu vou morrer por culpa sua. Menina veneno. Um beijo e até a próxima, Levinho. De mais pra nós dois. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e falar assim, mano, mas eu não sei de nada, irmão. Cara, meu mouse já carregou, já posso voltar a colocar a parada aqui no teclado? Se puder, eu ia fazer a boa, chefe. Quem contou foi a doutora que ouviu a conversa, e a amiga da mina. Será, mano? Pô, mas ela tá muito legal pra tecido ela, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Troca essa foto de perfil. O que é que é isso? Puta que velho. O que fazer nesse momento? Tira print, mas como é que tira print, é, print screen mesmo, de computador? Tomara que você tome PD, que é isso, meu amigo? Te encontro na festa mais tarde. Quem me encontra na festa mais tarde, moleque? Porra, tá de sacanagem. Me quer essa? Alô. E aí, tá onde? Tô andando de moto aqui. Tá, já acabei aqui. Tá de boa? Tá de boa, onde é que você tá? Tô na praça. Tô no hospital, na real. Ué. Não, mas tô bem. Tô certeza? Tô bem, tô bem. Não vou ter seu nada, não. Mas tá na praça ou no hospital? Tô no hospital, mas vamos pro piê. Tá, tô indo lá. Fechou. E aí, doutor, o psicólogo voltou aí? Voltou ou não, irmão? Voltou ainda não, voltou ainda não. Quer dizer, voltou e foi-se embora. Voltou e foi-se embora. Irmão, tu tá com azar. Pois é, pega o número. Como assim? Depois que eu saí daqui, ele voltou aqui? Foi, voltou e foi-se embora. Voltou e foi-se embora, ó. É, só pegar o número. Mas aí, volta, será ou não? Volta. É, Lê. Lógico, volta, volta. Volta que ela tá falando da raiva. Por que tu não deixa teu número aí? Não, acho que vou esperar ele aí, vou esperar. Vai querer esperar. Acho que é. Espera sentado aí, velho. Ó, aquele ali tem a boquinha rosa. Quer deixar na boca do lado, adeira. Que irmão, que irmão, que irmão tem boca rosa. Onde é que tu tá vendo? Calma aí, vou perguntar pra ele. Pergunta aí, pergunta aí. Ele vai querer, ele vai querer. Ei, Chileira, tudo bom? Fala aí, chefe. Como é teu nome? Prazer. Você me ajudou? Gabriel, eu. Então, é porque, tipo assim, eu vi que tem a boquinha rosa, aí eu cheguei aqui perguntando que os caras sempre fazem o enchimento labial. Faço não, faço não, chefe. Não, mas como é que vai pra ter um boquinha rosa igual assim? Ixi, mano. Porra. Aí, mandaram encaminhar o seu particular. Fala aí, chefe. Mandaram encaminhar o seu passar particular. Ah, ele tá lá? Ah, pai, mandaram, sabe? Opa, então xixiou de bola. É pra ir caminhar o que acaba passando particular. Beleza. Peraí, peraí, rapidão do som. Nossa, qual que é seu nome? Opa, prazer, Levi. Ah, e o seu? Prazer, Jô. Prazer, Jô. Jó é raro. Não vou falar isso no game, não vou falar isso no game. Não vou falar, não vou. Melhorei. Melhorei. Melhorei, caralho. Que orgulho, obrigado, obrigado, galera. Não é fácil, tá? Mas não é possível. Qual que é a faca que dá só um... Vou ter que cometer um assassinato dentro do hospital. E sair na maciota. Calma aí, buzão. Calma aí, buzão. Sai, sai, sai. Tem polícia aqui dentro. Beleza, não vai ser fácil. Mas também não vai ser impossível. Caralho, meu irmão. Puta merda. O rapaz voltou. Olha aí. Oh, sença aí, sença aí. Opa, opa. Olha aí, ó. Ô, Braba. Oi. Você acha que ele voltou hoje ainda? Porque falaram pra mim encaminhar aqui. Eu achei que ele tava aqui me esperando. Meu bem, a questão é a seguinte. Na verdade, eu imagino que ele não vem hoje, tá? Porque ele é muito ocupado realmente. Então eu vou ter que aguardar agora ele entrar em contato comigo. E aí eu vou ter que te contatar pra você vir até o HP, tudo bem? Tá. Perfeito. Eu entendo que você realmente precise, tá? Mas realmente a agenda dele é bem complicada. Mas ele tá sempre aí, doutor? Ele é um cara comunicativo? Sim, super confiável. Super tranquilo, inclusive, também, tá? Ele tem vários pacientes. Você não é o único, não, tá? A agenda dele é super, super lotada mesmo. E assim, agora é só aguardar realmente ele entrar em contato. E aí eu consigo te contatar pra você vir até aqui. Tá, fechou. Obrigado, viu, Braba? Tá bom, meu bem. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Oi, irmão. Fala aí. Nossa, que lindo, cara. É desgraça. Não é pra tu deixar aquela merda apertar ali, não. Gente, calma. Fala comigo. Para de apertar o freio de mão. Tu tá com o diamante aí? Oxe, lógico. Tu foi no shopping já? Não, por quê? Tu viu a nova sprite que lançou? Sprite? Que sprite? É, litraço de 4. Caralho, eu devo estar com muito tempo pra ficar escutando essas piadinhas, meu irmão. Filho da puta do caralho. Desgraçado. O cara veio em porra, mano. O cara fico o dia inteiro pesquisando essas piadinhas. Não é possível não, velho. Toda hora eu acho que é alguma coisa séria. O cara nunca fala sério na vida dele, velho. Litraço de 4. Quem era? O Miro. É o Miro, né? De cria. Miro piadas. Largou a vida de PU e começou a fazer humor. Fé da porra. Mano, eu não vou contar pra Milena tudo, não, mano. Móteca da porra. Se vaza isso aqui, pronto. Mais um motivo. E aí? Então. Cara. Primeira coisa, eu vou ter que matar um psicólogo. Ainda bem que você já assinou aquela parada lá que você falou que não ia contar pra ninguém. Mas eu vou ter que matar um psicólogo. Ele vazou uma informação que não podia ser vazada. Mas tá, eu preciso de um conselho, tá? Você como mulher, tipo... Você tem cara de ser uma mina certa e tal. E como psicólogo, deve saber o melhor conselho pra mim. Eu tive um passado bem tenebras. E quando eu falo passado bem tenebras, é tipo assim... Eu era... Raso, sabe? Sabe o quê? Raso? Vida rasa, já ouviu falar isso? Ah, tô... Aham, aham. Mas tipo, não me orgulho disso, tá ligado? Não tem desculpinhas. Vivi a vida, queria ser... Diabo de mulher. Exato. E aí, quando eu comecei a parar com isso, tipo assim, eu falei... Cara... Eu tentei! Aí, quando eu falei... Cara, eu vou mudar. Eu vou melhorar. Uhum. Eu parei de ficar, tipo... Mulherengo. Parei de ficar... E comecei a querer focar em coisas novas, pra conhecer gente só. Sim. E aí, eu fui e comecei a capital da psicologia, entendeu? Sim. A psicologia... Ela me trouxe experiência. Conheci novas pessoas. Mas ela me trouxe uma parada que eu não sabia que eu tinha. Que é talaricagem. Que é talaricagem. Eu vivi uma crise de talaricagem por um tempo. E quando eu falo talaricagem, é tipo assim, é... Tudo que não podia, tava acontecendo na minha vida e eu tava indo, entendeu? Tá, mas... Assim, você tava... Você tava falando talaricagem, assim, direto de amigos ou de conhecidos? Cara, eu talaricava qualquer um. Tá. E quando eu talaricava, não era tipo assim, eu falava assim, não, vamos, vamos, não. É tipo assim, acontecia a situação, eu falava. Bora. Não falava não, entendeu? Tipo, mano, isso daí pra ti é tipo um fetiche, assim? Da mulher casada? Cara, será que é, véi? Cara, Freud explica isso, tá? Tipo... Às vezes no teu subconsciente, o teu fetiche é pegar a mulher casada, mano. Não, mas aí que tá. Tá, agora eu tô limpo, já tem um tempo. Só que parece que agora que eu tô limpo, tá vindo oportunidades pra me testar, entendeu? Entendi. E quando o doutor perguntou, tipo assim, mas cara, hoje você tá limpo porque você se arrependeu, você parou, você não... Tipo assim, eu não sei responder, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu preciso de melhorar. Então, como eu falei, isso na psicanálise é bem explicado, tá? Que isso daí pode ser um fetiche que tá no teu subconsciente. Por isso que você não sabe, tipo, largar o bagulho e não sabe, tipo, sabe? Deixar pra lá. Só que assim, ó. Deixa eu te explicar uma coisa. Não, não te explicar não. Deixa eu te perguntar uma coisinha. A D de talarico. Todas as pessoas que você tentou talaricar, né? Todas as mulheres renderam pra você? Tipo, mesmo sendo casadas? Sim. Tipo, elas não se deram respeito ao relacionamento delas. Não, não é que não deu respeito. Eu acho que foi tipo assim, ah, é pela aventura, bora. Ah, mas é porque eu considero desrespeito de você trair seu parceiro, né? Mas assim, tá. Mas esse não é o foco. Vou voltar pro foco. Ah, então você quer parar, né? Já parei. Eu só quero, tipo, saber... Pô, você já amou muito uma pessoa? Nunca. Foi complicado. Você já gostou muito de uma pessoa? De uma mulher, assim? Meu Deus. Você já foi muito apaixonada, assim? Pô, tipo, cara, aquela mina... Tá. Tipo assim, você tem empatia pelos outros? Tem. Você se coloca no lugar dos outros, né? Sim. Pô, você tá falando aí pra mim que você nunca amou ninguém, que você nunca gostou de ninguém, que você nunca foi apaixonada. Foi. Mas visualiza aí na tua cabeça uma mulher. Visualizou? Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma, mano. Uma menina que você acha gata. Mano, qualquer uma, mano. Na pala aí, manda aí. Tá. Você imaginou alguém, né? Memorizou, né? Pô, a mina é linda, cara. Te faz muito feliz. Enfim. Sua mãe. Você é louco. Eu acho que assim, você é apaixonado, loucamente apaixonado por ela, não é? Sim. Ah, imagina que vem um cara totalmente, tipo... Bala, bala nele, bala nele. Então, mas tipo assim... Isso já aconteceu e, tipo, tá aí outro problema meu. Na hora que a casa começa a cair, em vez de eu assumir o problema, eu consigo usar um bom argumento pra ludibriar a história e quem acaba sendo cobrado não sou eu, entendeu? Pô, mas daí é complicado também. Mas é que assim, ó. Parando pra pensar, você não é o todo errado da história, né? Porque, tipo... Nossa, graças a Deus. Você é errado num ponto, só que, tipo, a mulher, se ela é casada, ela tem que se dar o respeito, mano. Tipo assim, se ela tá com o cara, mas ela tem vontade de ficar com outros, pô, se o relacionamento não for aberto, cara, ela tem que terminar. Não tem a ideia dela ficar com o cara por uma aventura. Desculpa, mas eu não largo um amor por uma aventura, tipo... Então você acha que eu tô meio que sendo o advogado do bem? Tô descobrindo quem que tem índole e quem que não tem? Pode ser também. Eu posso ficar testando o caráter da galera, né? É, mano, você pode fazer, tipo, teste de fidelidade pro TikTok e arrecadar um dinheirinho. Ah, não, pera. Não, pera, vamos voltar aqui pro assunto sério, porque senão eu vou desfocar aqui. Porque eu me desfoco rápido. Por que 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 eu tava? Pera. Ah, já esqueci, pera. O que que eu tava falando? Meu Deus. Ah, tá, é pra te visualizar a mulher que você ama, né? Uhum. Mas eu não amo ninguém. Mas digamos que você ama. Digamos que você ama. Imagina aí, finge que ama. Tá. Aí, tá, você vê o cara lá e, tipo, mano, teus amigos, teus parceiros, todo mundo quer tua mulher. Uhum. Tá ligado? Você ia gostar que os caras ficassem dando em cima delas? Não ia, não ia. Ia cobrar. Tu ia cobrar? E, tipo, não passar na tua cabeça que daqui a pouco os caras vão tá indo até...